Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, Sr. Ministro da Economia e Emprego, Sr. Secretário de Estado do Emprego, Sras. e Srs. Deputados. Neste debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2012, impõe-se equacionar alguns aspectos relevantes. Em primeiro lugar, não negamos que estamos perante um Orçamento de Estado muito exigente, rigoroso, mas transparente e igualmente solidário com os menos têm e mais precisam. No atual contexto em que Portugal se encontra de emergência financeira, impõe-se proceder a um debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2012, com rigor e sentido de responsabilidade, na medida em que o elevado interesse do país se deverá sobrepor a quaisquer outros. Efetivamente, estamos perante um Orçamento muito exigente e rigoroso, pois impõe-se corrigir os desequilíbrios financeiros e económicos que afetam o Estado e a economia portuguesa e que resultaram de opções políticas menos adequadas assumidas ao longo dos anos. É importante referir que chegámos a esta situação, não foi por culpa deste Governo, nem das medidas inscritas neste Orçamento de Estado, antes resultaram de opções menos corretas e que este Governo tem que adotar, e o Sr. Ministro, certamente as medidas mais adequadas para poder ultrapassar esta situação tão difícil. Estamos, pois, numa situação de emergência que requer respostas audazes e concentrâneas com aquilo que o país requer para podermos dar um salto qualitativo. Existe, portanto, neste sentido, que este Orçamento, através da estabilização financeira e do cumprimento das obrigações inscritas no Memorando de Entendimento, possa preparar as condições que irão permitir a recuperação económica do país. Só com a economia a crescer é que será possível gerar novos empregos e combater o flagelo do desemprego. E isso só é possível ocorrer quando tivermos estancado o nosso endividamento, relançado a economia e criado condições para que as nossas empresas ganhem competitividade. Todos sabemos que herdámos uma situação de enorme desemprego e que a situação da economia que nos deixaram ainda vai determinar um aumento do mesmo. O Governo não nega essa evidência e, com base numa política de verdade e de rigor, prevê mesmo que o desemprego no próximo ano venha a aumentar. É uma situação que nos incomoda profundamente e nos interpela para darmos o nosso melhor para a ultrapassar. Naturalmente, ninguém pode, com seriedade e honestidade intelectual e política, pedir soluções milagrosas a este Governo. Contudo, muitos dos nossos concidadãos e nós próprios precisamos de uma palavra, Sr. Ministro, relativamente ao que pretende fazer para combater este verdadeiro flagelo social. Já hoje aqui nos deixou algumas ideias, mas o que nós pretendemos ouvir do Sr. Ministro não são promessas falsas ou esperanças vãs. Essas tivemos nós, muitas, nos últimos tempos. Trata-se, outro sim, de perceber qual a estratégia do Governo para minimizar, dentro do possível e com realismo, o desemprego. Precisamos saber, Sr. Ministro, quais as medidas ativas de emprego que o Governo pretende implementar para promover a reintegração dos trabalhadores desempregados no mundo do trabalho e que medidas o Governo vai levar a cabo para minimizar a destruição do emprego, para além daquela que já apresentou ou que referiu a medida de estímulo ao emprego de 2012. Sabemos que sem economia não há emprego. É por isso que a orgânica do Governo, ao juntar a economia e o emprego, é avisada. Sendo certo que as medidas impostas pelo Memorando de Entendimento com a Troika, negociado pelo anterior Governo, determinam inestoravelmente uma economia recessiva e, portanto, pouco amigável para o emprego, que perspectivas tem o Governo relativamente a novos investimentos nacionais e internacionais que permitam gerar novos empregos. Uma das saídas da situação de desemprego em que muitos trabalhadores portugueses se encontram consiste na criação do próprio emprego, através do exercício de uma atividade profissional independente ou da criação de uma microempresa. O estímulo ao empreendedorismo é, pois, uma das respostas é uma das respostas extremamente relevantes para o combate ao desemprego. Sr. Ministro, gostava de colocar a seguinte questão. Como pretende o Governo estimular o empreendedorismo e assegurar aos trabalhadores desempregados o acesso ao microcrédito? Uma outra questão relevante tem a ver com a necessidade de se reforçar a competitividade a partir de vários fatores, entre eles a qualidade e a inovação. Para que tal situação venha a ocorrer, impõe-se apostar numa verdadeira qualificação dos trabalhadores portugueses, ajustando as suas competências às reais necessidades das empresas e dos postos de trabalho que venham a ser criados, e não somente na atribuição de um certificado. Naturalmente, entre as medidas do Governo estará a utilização acertada da formação profissional, que permita adequar a oferta à procura de trabalho e permita facilitar a reintegração de muitos concidadãos no mercado de trabalho. A aposta do Governo na formação profissional está evidenciada neste Orçamento de Estado através do aumento das verbas afetas. Importa-se, Vossa Excelência, Sr. Ministro, nos esclarecer sobre qual a abordagem que o Governo pretende implementar para ajustar a formação profissional dos trabalhadores e dos jovens portugueses à procura do primeiro emprego, às reais necessidades do mercado e ao reforço da produtividade e da competitividade da nossa economia. A implementação de medidas que permitam combater o desemprego, nomeadamente dos desempregados de longa duração, jovens, mulheres e dos trabalhadores com mais idade, e reforçar a sua empregabilidade, são um dos principais fatores e objetivos deste Governo. Por isso, impõe-se reorientar os serviços públicos de emprego. Sr. Ministro, já hoje aqui referiu que é uma pretensão do Governo. Esta reorientação dos serviços públicos de emprego aos novos desafios, recentrando a sua atividade no ajustamento entre a oferta e a procura do mercado de trabalho e a articulação entre as medidas ativas de emprego e de formação, são um fator extremamente importante para permitir uma resposta mais ajustada e adequada, centrada, acima de tudo, na pessoa que se encontra numa situação de desemprego. Importa-se, Sr. Ministro, nos esclarecer em que medida e em que moldes pretende alcançar este desidrato. Por fim, Sr. Ministro, mas não menos importante, permita-me que aborde a questão relacionada com a reforma da legislação laboral que o Governo prevê vir a implementar e que, em grande parte, resulta dos compromissos assumidos pelo anterior Governo no Memorando de Entendimento com a Troika e com a necessidade de a compaginar com a legislação de outros países europeus, tendo em vista o reforço da nossa produtividade e competitividade, mas, igualmente, para promover a empregabilidade. Exemplo disso é a proposta de lei que visa à renovação extraordinária dos contratos de trabalho, temos certo que irá, certamente, ajudar muitos portugueses a preservarem o seu posto de trabalho. Porque estas alterações são profundas e sensíveis socialmente, porque visem um momento de grande emergência social, porque tem que valer a pena os sacrifícios que o Governo, através do Orçamento de Estado para 2012, está a pedir aos portugueses, Sr. Ministro, pedia-lhe que nos indicasse, que nos referisse em que ponto é que se encontram as negociações destes aspectos em sede de concertação social, como é que, já aqui referiu em resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, a relevância para o Governo da concertação social, eu questionava o Sr. Ministro, considera que pode, em sede de concertação social, o Governo alcançar os objetivos que tanto queremos para o nosso país, que é podermos ter medidas que ajustem a nossa economia, que relancem a criação de emprego e que permitam criar um bem-estar social. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado.